Atenção, esse vídeo foi reeditado porque o YouTube desmonetizou ele por análise manual, então algumas cenas não estão na sequência correta, porque elas foram retiradas do vídeo. Sentimos muito por isso, mas pedimos a compreensão de todos. Obrigado! Galera, vocês já estão cansados de saber que na maioria dos filmes, desenhos e séries estão repleto de mensagens subliminares e cenas de duplo sentido. Hoje em dia isso acontece tanto que acabou virando uma coisa comum. Diversos desenhos fazem cenas que contém duplo sentido. E como esses desenhos não são feitos para nós adultos, na grande maioria das vezes as crianças nem percebem esses momentos. Você só se dá conta que o desenho possui esses tipos de cena quando você já é mais velho e para para ficar procurando. Ou você só se dá conta quando você vê vídeos na internet sobre esse assunto, que no caso nós. E é exatamente isso que a gente veio te mostrar nesse vídeo. Hoje você vai ver 10 desses momentos de duplo sentido em desenhos animados, e você confere logo após a vinheta. Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Duplo. E eu me chamo Sentido. E galera, como de costume, já verifica se você está inscrito no canal, se está ativado o sininho de notificações, para você não perder mais nada do que postamos aqui. Sem mais enrolação, bora ao que interessa, né, Sentido? Não, eu sou dupla. Você sempre erra, velho. Verdade, verdade. Meu Deus. Galera, antes de começar, mano, eu queria dar um aviso bem rápido aqui para vocês. Se você aí gosta desse tipo de conteúdo, mano, sobre cenas de duplo sentido, a gente já fez dois vídeos aqui no canal. Inclusive, se você quiser assistir esses dois vídeos, o link vai estar na descrição. Aí terminando esse vídeo, você vai lá e assiste os outros, beleza? Enfim, galera, dado o recado, bora ao que interessa. Galera, para começar a nossa lista, vamos começar falando de um desenho clássico, que a maioria de vocês com certeza já assistiu. E estamos falando do querido Bob Esponja, da Nickelodeon. Como várias pessoas sabem, a Nickelodeon adora colocar essas cenas de duplo sentido nos seus desenhos e séries. Tanto que Bob Esponja está repleto desse tipo de mensagem. Inclusive, se você quiser que a gente faça um vídeo só sobre momentos de duplo sentido em Bob Esponja, já deixa aí nos comentários, beleza? Beleza! Uma outra cena bem estranha, é essa aqui que o Patrick aparece dando um salto. Mano, dá só uma olhada nessa roupa aí que o Patrick está usando, cara. Sei lá, eu pelo menos acabei pensando em uma coisa meio errada, sabe? Eu não diga nada. E uma última cena para encerrar esses momentos de duplo sentido em Bob Esponja, é essa aqui. Mano, o seu Sirigage está de sutiã, cara. Por que ele está usando isso? Bom, eu não faço a menor ideia, tira aí suas próprias conclusões. Cara, agora vamos falar um pouquinho sobre os desenhos da Cartoon Network, que também tem umas cenas meio duvidosas. Vamos começar falando sobre o clássico desenho, o Laboratório de Dexter. Você provavelmente já assistiu esse desenho alguma vez na sua vida. Com certeza! Ainda em Dexter, acontece essa cena aqui. O Dexter resolve chamar a sua assistente para dançar, mas ela diz que isso custaria 50 reais. Bom, eu nem vou falar nada sobre essa cena. Vou deixar aí para vocês debaterem nos comentários. Um outro desenho que não escapou foram as Meninas Superpoderosas. Um desenho muito famoso. Em um episódio do desenho, aparece o seguinte diálogo entre o professor e o Tony com a Robin, uma amiga das meninas. Quando ela decide visitar a casa das meninas superpoderosas, o professor resolve se apresentar para ela. Então a lindinha explica que elas foram criadas por um acidente. Aí a Robin diz também que foi criada por um acidente. Dá só uma olhada na cara que o professor faz, mano. Isso já diz tudo, basicamente. Galera, um outro filme que também não escapou das cenas de duplo sentido. É o queridíssimo Toy Story. Você com toda certeza conhece esse filme. Ele é para crianças, mas até os adultos amam a animação. Enfim, um momento muito curioso. Acontece em Toy Story. Dá só uma olhada nessa cena. Até aí, ela não aparenta ter nada de más. Mas se eu te disser que o Buzz levanta as asas após ver a boneca Jessie, o que você pensaria? Não sei. Mas enfim, deixa a sua opinião aí embaixo. Comenta qual desses momentos vocês acharam mais engraçado. Comenta aí que a gente vai estar deixando um coraçãozinho no seu comentário. Beleza? Enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, cara, já sabe. Deixa o seu like. É rapidão, mano. Você deixa o like. Dois segundos. Já deixa o like aí, beleza? Já aproveita também e se inscreve no canal, mano. Para você não perder mais nada do que a gente posta aqui. E galera, siga a gente também lá no nosso Instagram. Lá a gente posta um conteúdo extra, sabe? Mais diversificado. O link vai estar na descrição. É só você seguir, beleza? Enfim, galera. Por hoje é só. Nos vemos em um próximo vídeo. E faloos!